Aqueles que sabem ligar máquinas, também sabem desligá-las. Essa frase deu o tom ao discurso do presidente da Fiesp durante a abertura do 10º Congresso da Micro e Pequena Indústria, evento que teve recorde de público e reuniu mais de 3 mil empresários em São Paulo. No dia da indústria, Paulo Skaff reafirmou que o setor produtivo não vai tolerar um novo aumento de impostos. Então, se o governo não vai ter aumento de arrecadação por falta de crescimento, ele tem que cortar as suas despesas e não buscar aumentar a sua receita através de um aumento de impostos. Está na cara que o nosso problema não é aumentar imposto. Está na cara que o nosso problema é governança, é gestão, é seriedade, são controles. Está na cara que o nosso problema é a valorização do trabalho. Imposto para os setores produtivos, imposto para as empresas, sejam pequenas, médias, micro, meios, grandes, nós não vamos aceitar de jeito nenhum. Aplausos